Olá, boa noite. Começa agora o Jornal de Blumenau desta sexta-feira, 16 de outubro de 2020. Vamos aos destaques desta edição. Há dez dias do prazo final, Justiça Eleitoral intensifica trabalho para concluir análise dos registros de candidaturas em Blumenau. Candidatos que não apresentaram um comprovante de escolaridade serão chamados para uma prova na semana que vem. Dia D das campanhas de vacinação será realizado neste sábado em Blumenau. Ambulatório da Vila Germânica estará aberto para o trabalho de imunização das crianças. Ponte Adolfo Conders será interditada neste domingo para lançamento de novas vigas e filho do senador flagrado com dinheiro na cueca pode assumir a cadeira do pai no Senado. Essas e outras informações você confere agora no Jornal de Blumenau. Há dez dias do prazo final, a Justiça Eleitoral de Blumenau aperta o ritmo, aperta o passo e acelera, intensifica os trabalhos para concluir análise dos registros de candidaturas da cidade. E olha, tem candidato que não apresentou sequer o comprovante de escolaridade. Eles serão chamados pela Justiça e terão que fazer uma prova por escrito na semana que vem. O jornal de Blumenau conversou hoje com o coordenador da 88ª Zona Eleitoral, Ricardo de Souza, que falou sobre esse trabalho. Ok. Mas pode ocasionar uma perda permanente também. Lucena Etchel, fonoaudióloga, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal de Blumenau. Um abraço. Muito obrigada. Nós fechamos a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esta edição vai ser reapresentada logo mais às 23 horas. Voltaremos na segunda-feira, 19h30. Pessoal, em segunda-feira, pela manhã, lá na Nereu, 88.7. Final de semana abençoado e acima do ótimo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.